Boa tarde galera, hoje é sábado, dia 26 de dezembro Tô aqui ó, na mata aqui, mas meu amigão aí ó Tinha uma fera ali que ele trouxe Tô por cá galera, azulão fez nossa união Isso aqui é mais uma soltura que eu tô fazendo aqui no espaçozinho ó Aqui no território do outro azulão Vou soltar ele aqui pra galera ver aí ó Ali é um novinho que tá ali meu E vou abrir aqui galera ó Aqui é campeão de consciência Aquilo que não serve pra gente, serve pra natureza galera Então, então cada um usa a consciência Quando não servir pra nós, serve pra natureza Então a gente faz assim ó Tá vendo aí? Vou soltar agora ele aqui, vou abrir a portinha de solta Ó galera Cuida Olha aí ó Aí é pra todos os criadores aí ó, que tem consciência É assim ó Se peneirou, ele sabe que vai ser solta Aí com Deus minha joia Que Deus te abençoe aí Que tu faça muito filhote aí pra gente campear aqui nesse território Show e obrigado Cuida Olha lá Deixa ele lá galera, olha Ainda aí Valeu galera Aí essa campeagem com consciência, essa soltura aí ó O grupo aí, azulão foi nossa união Nosso amigo Dekos Bijaí Orlando Só os caras topados aí ó Meu amigo Zé Bora Meu amigo Rodrigo Meu amigo Jean Todo do grupo aí que eu não tô lembrado Cuida Cuida Veniço Igor A galera aí Bodinho Pedão A galera aí ó Fica com Deus Bora Joaquim Tô por cá Olha aí a fera Joaquim Tá solto Aí ó Da natureza Que Deus abençoe ele Que nenhum predador venha pegar essa joia aqui Viu Fica com Deus meu irmão Azulão fez nossa união Show Tchau